O Elanho, eu sofri muito olhando você doente Ver você voltando aos poucos, a profissão do repente É um presente pro clube, uma alegria pra gente Eu mesmo estando doente, sozinho o meu apetite Apesar de tudo isso, meu coração dá palpite Que o ser humano só morre no dia que Deus permite Eu sei que Jesus permite pra que você troque um dia A coragem pelo medo, a dor pela alegria E a clínica de amor de alas e no palco da cantoria Ainda foto, poesia em todo material O pessoal de Campina conhece o meu ideal E todo dia eu peço a Deus que tudo volte ao normal Você vai voltar legal, ganhar medalha e cachê Disputar os festivais, ir pra rádio e pra TV Vamos gravar um CD pra divulgar na escola Eu só tô esperando mesmo voltar de vez pra viola Que o cantador sem saúde vive pobre de irmão Me acompanho na viola pra poder fazer escola Mas não reclame da vida, nem também sinta revolta Que tem milhares de amigos torcendo por sua voz O anjo me faz escolta toda vez que eu vou cantar Eu já estou vendo a hora voltar para te escutar Mas tenho toda certeza que esse dia vai chegar Quero ver você cantar defendendo o nosso estado O cantador do seu nível deve estar agoniado Afastado da viola e passando o ano calado Mesmo estando parado, o povo me considera Estou com muita vontade de abraçar a galera Estou com muita vontade de abraçar a galera E de voltar a ser grande do mesmo jeito que eu era Canto por sítio Itapera pra ganhar o meu café Faço duplo com o meu café Faço duplo com o Evaldo, com o João Lívio e com o André Mas eles não são parceiros do jeito que você é Contigo eu passei até momentos interessantes Mas estou me esforçando pra fazer versos brilhantes E dar trabalho a você do jeito que eu estava Você entre os estudantes já sempre faça lição Tem apoio de Ponac, de Junho e de Marcelão Com amigos que você leva dentro do seu coração Você é um cidadão que eu gosto de elogiar Eu estou pegando leve antes de recuperar Mas quando eu voltar de vez É que o trincho vai cagar Sei que em breve vai voltar Cantando a todo momento Que a cidade de Natal tem saudade do talento Do repetista maior da cidade de São Bé